As idas e vindas de Elma Guerra de Palavras causam no leitor um estranhamento muito bem-vindo em tempos que soam racionais demais. Os desabafos de um narrador tão inteligente quanto contestador, embrulhados em linhas de prosa poética, fazem a síntese de Elma Guerra de Palavras lembrar uma frase frequentemente atribuída a Bob Marley, Vocês riem de mim porque sou diferente, eu rio de vocês porque são todos iguais. Marley morreu em 1981. Lucas Rosa nasceu em 2001. E as aspas de ambos continuam relevantes.